Legal, o povo gosta disso. Quem não gosta de festa, fica em casa. Agora eu vou cantar uma música que foi um desafio. Aliás, cantar com o Péricrão, pra mim, é sempre um desafio. Passava de palmas pro Péricles, uma das maiores vozes que o nosso zamba tem, que a música popular brasileira tem. Eita amor tão inocente, eita amor inconsequente. Eita amor que mata a gente, eita amor que não aprende, meu amor não se defende. Eita amor que mata a gente, eita amor que mata a gente, eita amor que mata a gente, eita amor que vai na alma. Eita amor que não se acalma. Eita amor que mata a gente, eita amor que mata a gente, eita amor que mata a gente. Eita amor que mata a gente, eita amor que mata a gente, eita amor que mata a gente. Faça o que o meu coração pedir É o amor tão inocente É o amor inconsequente É o amor que mata a gente É o amor que não apreende Meu amor não se acabe a gente Meu amor não se defende É o amor que sai com tudo É o amor que mata o mundo É o amor que vai fundo É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente É o amor que não se acabe a gente Já, a luz de um grande prazer Se é que ninguém beija, meu Deus A plaga ló, quando diz tudo prazer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estrela, estrela, o mar, o sol, então Quisar, hoje já, a mulher, esse flor Criar, na vida, um, dois, e Quisar, hoje já, a mulher, um, dois, e Quisar, hoje já, o mar, o sol, então Quisar, hoje já, a mulher, um, dois, e Quisar, hoje já, o mar, o sol, então Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina tudo, 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 tudo mais Pura rotina, já comparei seu nome pra poder salvar Pela rede a girada do império se age,crates é puro E o paz, pura beleza, já faz Típico de prazer, sem-remedia vinho Pai, mundo do prazer Solta o bicho, vamos lá! 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 Solta o bicho, vou seguindo a minha fé, vou seguindo o meu sorriso, a verdade é que você, sou um sangue criou. Solta o bicho, vou seguindo o meu sorriso. 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 Sarará, Sarará, Sarará Criolo Sarará, Sarará, Sarará Criolo Sarará, 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 Sarará Criolo Isso é show, é, isso é show. Olha só esse show. Sarala crioulo, pegadinha, pegadinha, escuta lá. Sarala crioulo, faz parte de sangue. Sarala crioulo, vai julir. Sarala crioulo. Aplausos